Salve, salve minha galerinha de casa Simbora, simbora, que a partir de agora tem muito forró com a encosta neu Alô, estúdio livre, alô, bando de verão Simbora com nós, que é música autoral É estouro, é a música do verão Assim, ó Eu disse, quis Olha que delícia Hoje eu vou querer Dar uma fuzidinha Tô com você, ô, quis Olha que delícia Hoje eu vou querer Dar uma fuzidinha Tô com você Essa é nós, simbora e costa neu De férias eu saí pra belejar E o vento me levou pro Ceará Lugar de gente bonita e as lindas Um paraíso cheio de gatinhas Eu fui, eu fui, eu fui pra uma balada E a coisa começou a melhorar Quando eu vi essa pista área VIP Mudei o meu sotaque pra falar Eu disse, viz Olha que delícia Hoje eu vou querer De férias De férias eu saí pra belejar E a coisa começou a melhorar Quando eu vi essa pista área VIP Mudei o meu sotaque pra falar Eu disse, viz Olha que delícia Hoje eu vou querer O quê? Dá uma fugidinha Com você Ô, viz Olha que delícia Hoje eu vou querer O quê? Dá uma fugidinha Quem tá em casa Cota assim Com a costa Eu disse, ó, ó Olha que delícia Hoje eu vou querer O quê? Dá uma fugidinha Com você Ô, viz Olha que delícia Hoje eu vou querer O quê? Dá uma fugidinha Com você Simbora, simbora E goste, né? Alô, estúdio livre Alô, pôr de verão Sucesso, hein? Eu já tô com saudade Já tô até querendo te ver Pra te dar um abraço Te dar um beijaço E grotar em você Você é a coisa mais linda É o amor Da minha vida Você vicia Você vicia Será que você Pensa em mim? Porque todo santo dia Eu penso em você Será que você Pensa em mim? Porque todo santo dia Eu penso em você Mais uma daí, corta assim, ó Eu já tô com saudade Eu já tô até querendo te ver Pra te dar um abraço Te dar um beijaço e grotar em você Você é a coisa mais linda É o amor da minha vida Você vicia, você vicia Será que você pensa em mim? Porque tô pensando se eu penso em você Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Será que você pensa em mim? Será que você pensa em mim? Será que você pensa em mim? Encoste meu Alô Estúdio Livre, alô Band Verão, alô você que tá em casa Vamos se ligar que o forró agora vai pegar Simbora, encoste meu Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão E os maus olhos E os maus olhos derrubar qualquer paixão E morena parceira do cabelo cacheado Deu lação de fita Já não sou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Não é sempre fina Já não sou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Simbora, encoste meu O verão chegou Kare convenho Um verão chegou Kare Escovo o suor do meio-dia Asobiando a melodia Eu tento saciar O gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O jejo é o jejoar O sol Esquenta a minha cabeça Vixe Maria, não se esqueça Também de esquentar Com seus beijos minha vida E o sorrejo da comida Que sobrou do jantar Quem tá em casa, coisa assim Quem conheceu, coisa assim, ó Ô, João, a capuzinha, a farinha O querazine da cozinha Pouco, feijão, bumbu e jateu Ô, pai, traz um vístido de cita Eu quero ficar bonita Bonita que nem uma vez Segura Puxa, segura Quatro alunos exercícios Quer lembrar o que é bom? Sempre é bem-vindo Vem, gostaria Cabeça Quem nunca deu um beijo na boca Com essa moda aí, rapaz Aê, não sabe o que é porra ou não Há tanto tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonado Mas, Chico, calado O que vou fazer? Quando estou pensando nela Esqueço Quem sou No dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor E viva sonhar Por você Eu quero é ser feliz Estar entre os braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis E meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Isso de um livre Pelo verão encostar Eu não forro ação das rodinhas Pegue e respeita Encosta anel Encosta anel Eu cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você Esqueça Eu gosto muito de você Cheguei e sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Tenta a vontade de ficar O seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar um novo sentido pra viver Vem cantar a noite Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Descer se apara tudo o que vem Flores brancas faz em mim O seu diferencial tá aí viu Alô estudo livre, alô vã de verão Se bora sacudir Pegar em casa lembra de um assim Rodas de sol, provas em dó E uma brasileira, alô vã de verão Nada demais, nada através Uma leve verão Uma brasileira, alô vã de verão Naquela canção Uma leve verão One more time Ai, ai, ai One more time Ai, ai One more time Ai, ai, ai One more time Ai, 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 ai One more time One more time One more time One more time É bom demais Agora pra quem tá em casa Com os casais apaixonados Que tá assistindo agora O estúdio livre Bão de verão Essa música oferece a todos vocês Se bora alguém goste assim Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O salvo envia doce para os nossos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra avistou em você O som que ouço são as giras do teu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estrela já não vai olhar as laranjeiras A despeito e sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o teu andar Não fez a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não perdeu a luz ontem Ficou pra hoje Olha a cabeça Alô, Zoninha Meu beijo Super, desculpa Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu O seu alstar azul combina com o meu preto Dica no alto ao mim Se o homem já pisou na lua Porque ainda não tem o seu endereço O teu canto, minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é gostar do bairro das laranjeiras A despeito e sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o teu andar Não fez a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Encostar meu falo de amor Encostar meu Encostar meu Encostar meu Simbora, simbora pra você que tá em casa Que não teve uma festa, Julina Que não teve uma festa, Julina Bicho de Lili, traz isso pra vocês aí de casa Simbora, simbora pra lançar a esquerda E gostaneu Não tiveram, aê Enquanto os aqui e o bem Os olhos eram diferentes Enquanto os elementos amam aquela mulher Enquanto os homens eram inverno Todos eram E todos caindo secos do solo da minha mão E chegaram entre cabeças a ponta do esporão Acorda do nome, toque o medo da solidão Tô vendo então meu companheiro, visada do cantador E de se tocar no primeiro Quem tá em cada vaso só faz burro E canta! É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando burro É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando burro Por dois, por três, por quatro, por cinco, por seis É o Arraiá do Estúdio Livre, meu povo Se lê! Vem em cada vaso só faz burro Bênis no Rio, chão de alojoninha O diferencial tá aí Não posso mais viver assim ao teu ladinho Viro o sucolo e o âmbito num radinho Dois de brilhar Pra te sintonizar Sozinho No maio Sou de Ferahilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de Ferahilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Parra, parra e encosta Quem gostou bate palma aí Encosta meu Se você encosta meu Vai ver o amor que eu tenho pra te dar Se você encosta meu Nunca mais vai querer me soltar Se você encosta meu Vai ver o amor que eu tenho pra te dar Se você encosta meu Nunca mais vai querer me soltar Eu te agarro Do teu cheiro No cangote Deu chegado Esse choque já começa a balançar Eu te acendo Eu te amasso Eu te agarro Sem sair desse compasso Deus pra lá e deus pra cá Se você encosta meu Se você encosta meu Vai ver o amor que eu tenho pra te dar Se você encosta meu Nunca mais é querido Puxa, Sambora Tchau, tchau, gente Valeu, Estúdio Livre Valeu, bom de verão Até a próxima, se Deus quiser Essa foi a banda Encosta Meu O cheiro do coração de cada um de casa Simbora, simbora Simbora, tchau, tchau, tchau Se você encosta meu Nunca mais é querer me soltar Se você encosta meu Nunca mais é querer me soltar Tchau, gente Encosta meu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau